Música Escoa dez passos do seu coração São duas portas que eu posso ver Sei o caminho, sei a direção Mas não tenho forças, não consigo me mover Música Eu ainda sou menina e não sei o que fazer Meu coração me cobra, mas a razão me faz sofrer Em meus pensamentos desenho os seus olhos Como que pedindo ajuda Que eu não tenho pra lidar Música Existe algo entre as duas portas Que separam e machucam nossas vidas Recheadas de amor e carinho Agora eu aqui, você aí, tão sozinho Sous-tit Música Queria tanto me abraçar E fazer você sorrir Eu ainda sou menina E não sei o que fazer A distância é cada vez maior Mas ainda são dez passos Eu ainda sou menina E não sei o que fazer Por que não ouvi o grito Do meu silêncio calado Por que não vê as lágrimas Do meu coração Será que não sente a falta Estando ao meu lado Será que não sente a força Do meu amor Estando ao meu lado Do meu coração Estando ao meu lado Estando ao meu lado Estando ao meu lado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL